Joguei álcool na casca da laranja e parei de comprar. Agora eu mesmo faço. Nai, tem duas laranjas aqui que eu tô descascando. O que você acha que eu vou fazer com essa laranja aqui com essa casca? Fazer pra nós chutar. A laranja e a casca, você vai jogar lá fora? Olha, Ana, te conhecendo, eu sei que essa casca aí vai fazer parte de alguma bruxaria fantástica. É, realmente, você me conhece, Nai. É isso mesmo. Eu vou deixar aqui as laranjas descascadas, porque é sobremesa depois do almoço, uma pra mim, uma pra você. E nós não vamos jogar a casca, vamos fazer realmente uma ótima dica, viu? E é isso, Nai. Já coloquei aqui as duas cascas, né, das duas laranjas e álcool. De álcool aqui tem 50 ml. Então você vai pegar esse pote aqui. Esse daqui foi de alguma coisa que nós compramos. A gente lavou e gelizou, porque como eu uso bastante, né, eu só vou pegar as dicas dos potes. Então nós vamos colocar aqui dentro. A casca de laranja já molhada com álcool. Já tá enriquecida aqui no álcool em 100 ml de álcool, tá? 100 ml de álcool. Tem 50 aqui. E agora eu vou tá complementando pra totalizar os 100 ml, ó. É o álcool que nós estamos utilizando aqui. Eu utilizei o 70%. É bom, mas se não tiver, pode ser qualquer álcool que você tenha aí na sua casa. Aqui eu tenho 50 ml de vinagre de álcool, pra deixar tudo bem forte aí. 200 ml de água em temperatura ambiente. E aqui eu tenho uma colher de sopa de detergente. Eu coloquei esse vermelhinho, mas aí você pode estar colocando verdinho, amarelinho, que você tiver em casa, tá? Tampa bem e vamos, ó, chacoalhar, tá? Eu vou deixar ele aqui, ó, aproximadamente de 3 a 4 horas. Porque o álcool ele vai tá trabalhando, tirando todas as propriedades da casca da laranja, pra depois a gente utilizar. E eu vou falar pra vocês o que é que nós vamos fazer com isso daqui. Olha a cor que ele vai ficando, pessoal. Quanto mais tempo você deixar, mais vai sair daqui as propriedades da nossa casca de laranja. Só que aí ficou umas 2 horas, já 3 horas. Você vai pegar aqui um borrifador de estampo e vou colocar um pouquinho aqui, ó. O outro eu vou guardar e vou deixar ele aqui. Quanto mais ele curtir, melhor ele vai ficar. Então, tampei, apertei bem e vou deixar aqui no cantinho. Vamos agora tampar o nosso funil. E vamos pro cantinho da casa, onde sempre aparecem as formiguinhas. As partes aqui, assim, de trás, também do armário, às vezes você não enxerga na dispensa, ó. Borrifa, ó. Pronto. Borrifou, deixou. Aqui, assim, às vezes passa uma trilha da família de formiga. Eles não gostam por causa do álcool, né, todos os produtos que tem aqui. Aí você coloca também, ó, e quero ver elas passarem aqui. Na entrada da porta, costuma também, às vezes, entrar barata. Se você tá borrifando nessas partes, assim, da madeira, ó, sempre tem um ninho pequenino de formiga. Borrifa, pronto. Acabou, você só vai lá e faz novamente. E é isso, pessoal. Um produto caseiro, forte, que as formiguinhas vão correr junto com as baratas, que você pode tá fazendo em casa. Então, vai ter muita economia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijinho, beijinho. Passorias e tô pra vocês, ó.